Música Bem, agora estamos no Palácio de Verão do Rei E o Palácio de Verão é assim, imagina o Palácio Minas Real, né João? Mas é um passeio que a Trans-Europa está trazendo o pessoal aí Porque é um destino que a pessoa também não pode perder, né? Aqui é o chamado Palácio de Verão, é o Bampaim, é maravilhoso Isso é a parte externa, vocês podem observar em toda a parte externa Na parte interna é uma surpresa para vocês depois, vocês vão observar também que é muito bonito Agora, o pessoal fica admirado, né? Aqui é um lugar incrível, né? Tem vários aposentos, né? Do Rei É uma história que conta um pouco da vida, da passagem dele por aqui, né? Isso Realmente, conta toda a vida do Rei, é quando nós passamos agora há pouco Nós viramos a parte do chá, a parte dos móveis E assim sucessivamente nós vamos ver toda essa parte onde eles viviam É muito interessante, muito interessante E aí, para aquele que quiser conhecer, depois vai ter uma oportunidade de conhecer Através da Trans-Europa aí, quiser fazer depois um tour, né? Tem toda essa viagem que nós estamos fazendo aí, uma viagem muito bonita Realmente, o pessoal está deslumbrado, né? Na verdade, todos estão gostando É muito bonito realmente esse roteiro E venha conosco, venha conosco Seja, faça parte do grupo da Trans-Europa Que é uma família Assim, sempre fará a parte de vocês, participando conosco Agora você tem que colocar o sapato Tira o sapato e coloca o sapato Tira o sapato e tira o meio Sem chulé, porque é muito cuidado, viu? Tenho muito cuidado Agora você está gostando do lugar? Estou maravilhada Minha mente não captava coisa tão bonita há muitos anos Muito bacana, né? Bacana E você nessa atenção é o principal Nessa dedicação e nessa competência que eu estou vendo que você tem no seu trabalho Ah, legal Então, ou seja, você não trabalha Você só se diverte porque faz o que gosta Isso mesmo É? É ou não é? Mentir? Mentir? Não, lógico que não Está gostando, Mar? Isso é uma filosofia meio capitalista Para poder fazer a pessoa trabalhar mais E ter mais prazer no trabalho Mas eu concordo, pelo menos Acho que a pessoa que faz o que gosta não trabalha Só se diverte Estou gostando muito Está uma beleza Estou gostando Agora é que Nos palácios que nós temos lá A gente não dá tanto valor assim, né? Porque nós temos tantos palácios bonitos no Rio, em São Paulo E a gente não dá tanto valor como a gente deveria dar, né? É Bom, eu não me lembro da cultura Mas você vê lá o parque da cidade Na Gávea O parque lá, já agora que está começando a ter uma noção Eu estava conversando agora mesmo com a senhora A esposa do meu general E ela dizendo que nunca tinha ido no Jardim Botânico Poxa, é porque não tem motivação para ir Se tivesse uma estrutura motivação Poxa, todo mundo iria Porque o Jardim Botânico no Rio de Janeiro é uma maravilha É lindo, né? É uma obra de arte aquilo E na realidade não é tão visitado como deveria O Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do mundo Eu completei a volta ao mundo agora pisando em terras japonesas O Canadá eu fiz costa a costa Com calma, com as dois meses e tudo A Espanha eu fiz a pé, conhecendo a Palma Não existe cidade mais bonita e completa do que o Rio de Janeiro Tirando a ladruagem corrupção E a violência E vamos continuar aqui que, ó Tem muita coisa bonita pra gente ver Umas pessoas participando aqui também Mas é um passeio belíssimo também É, a gente tem encontre um pedaço da... Digamos assim, um pedaço do ocidente Aqui nesse jardim, nesse castelo É realmente muito bonito É, realmente coisas que a gente tem às vezes no Brasil Mas a gente não cultiva, né? Nossos palácios, nossos museus, nossos patrimônios, né? Não nesse nível Não, nesse nível Nesse nível nós não temos Mas é outro tipo de... Realmente o brasileiro não é muito curtir museu, não Então, não, mas a partir do momento que você está viajando Você tem que conhecer os costumes locais Todas, tudo foi importante E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 antigo da cidade a gente está passando por vários mosteiros agora e agora mais um que cada um tem a sua beleza aqui vamos falar com mario mario por favor esse aqui é mais um mosteiro que a gente está passando né um dos dos mosteiros antigos antigos da utahiana aquela pagoda que marca ou vem para comemorar a vitória sobre os invasores permaneces naquela esse aqui tem quantos anos de construção como 400 anos de construção durante o período a utahia é aquele outro que nós no século 17 agora aquele que nós visitamos agora é aquele templo é um dos principais também né se um dos mosteiros a principais a da utahia e tem o buda aquele buda é aquele que nós fomos agora neste mosteiro dentro da capela está como imagem do monge imagem de cela será do monge dentro lá agora nós estamos em qual cidade a cidade que nós estamos agora a a utahia a utahia a utahia a utahia também há também muda de tato né dentro daquela capela e uma pagoda e imagem de cera do monge lá imagem de cera e isso foi feito há 400 anos atrás também como é não é imagem de cera do monge 200 anos esse é o mario que está dando todas as informações para a gente poder fazer as nossas imagens aqui diretamente de da thailândia olha só que imagem linda né maravilhoso né é são momentos únicos na nossa vida e que a gente está podendo participar e eu mostrar para vocês o programa estilado de cá olha só a quantidade de pessoas também que estão vindo aí chegando para ver esses mosteiros esse aqui é realmente muito bacana não parece uma pagoda cada pagoda desse aqui ele é tem o o resto mortais de de um monge né falecido monge bem galera então vamos terminando por aqui mais esse programa estilado de cá espero que vocês tenham gostado das imagens mas a gente volta no próximo programa com a continuação diretamente aqui da thailândia para o cine brasil tv e para o programa estilado de cá mais acesse nossa página www.estiloradical.com.br para você assistir todos os nossos programas ver as nossas fotos e muito mais você conhecer um pouquinho mais do programa estilado de cá então é isso aí continue ligado com a gente que a gente volta no próximo programa agradecendo mais uma vez ao meu amigo carros da perfumaria irene e a todos aqueles que colaboram agradecendo também ao supermercado regina deu aquele apoio para a gente poder fazer a nossa matéria fora do país e aqui mais uma vez na thailândia para o cine brasil tv programa estilado de cá continua ligado a gente volta semana que vem com mais estilado de cá vale até lá